GALERA, é o seguinte, eu já faz tempo que estou fazendo um vídeo para esse canal, e só quero falar para vocês que já estamos 8 anos de canal, mano, 8 anos de canal, é aquele ditado, muito tempo né, 8 anos de canal. É o seguinte, completamos os 8 anos de canal, mas é uma coisa boa, é uma coisa boa, o canal já está monetizado, o canal já está gerando receita, por mês eu estou ganhando um valor X, e é bom, dá para tomar um refrigerante, dá para tomar uma coca, comer uma fita de vez em quando, mas sempre tem aquelas continhas que vêm, né, no final do mês, que é a água, é luz, que você vai pagar em casa, é isso galera, é isso que eu tô fazendo, Eu tenho a minha vida de hoje, vou começar a gravar vídeos toda semana, 2, 3 vídeos por semana, vou tentar para vocês, mês que vem é o carnaval, vai vir Marina Fagundes, vai vir Mayali Maraíza, Pedro Torolex, Paola, Banda Santa Helena, show, é isso, é muito mais. Então galera, venha para Paranaíba, Madrugas do Sul, já compreendeu os 8 anos de canal, é isso mesmo, eu falei um pouco do carnaval do Carnaíba aqui, e vou continuar falando, venha para o Carnaíba 2024, aqui em Paranaíba, Madrugas do Sul, isso é bom demais, e vamos se inscrevendo, curtindo, comentando, e fui.